E aí galera, beleza? Henrique de volta com mais um vídeo, dessa vez aqui, continuação do Detonado GTA III para PC. Bom galera, é o seguinte, vamos fazer mais uma emissão no D. E é isso então. Bom, eu vou mostrar um bug pra vocês aqui, bem louco, na hora que você chega aqui na porta do cara, né, pra você começar a fazer a missão. Ó, você viu? Se você pular dentro da bolinha azul aqui, a missão não se inicia, você vai lá, entra lá dentro, sai, e nada se começa, entendeu? Ah, agora começou. É só, você tem que vir de fora pra dentro, é meio esquisito, não é nada demais não. O giro deu a cagatira. A gente vai dar preços de real estate como uma boa, antiga, 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 antiga. Bom, então vocês viram aí, a gente tem que roubar, ó, a gente tem que roubar um carro da gangue colombiana, e ir lá pro estacionamento que tem, que vai tá um chinês lá, e a gente vai matar esse chinês, né, e os chinês vão ver que tá com o carro da gangue colombiana, né, e vão achar que vai ser a gangue colombiana que fez a trairagem, né, então vai cancelar todo o negócio entre eles. Beleza? Então é isso que a gente tem que fazer. Bom, como eu disse pra vocês, em meus vídeos passados que eu andei fazendo, né, do detonado GH3, esse carinha no D, ele não gosta da gangue colombiana, né, eles são inimigos, e... ele sempre quer destruir ela, então a gente, como sempre, né, tem que tá com o carro da gangue colombiana. Como eu disse pra vocês, que a gente tem que utilizar mais vezes o carro da gangue colombiana, né, e aqui estamos utilizando novamente o carro da gangue colombiana, né, vamos lá pegar um, então, naquele mesmo lugar que a gente falou no vídeo passado, tá, pra quem não viu no vídeo passado, confere nesse aqui, ok, e vou tá indo lá, então. Bom, galera, estou gravando o vídeo com o meu headset novo, né, o meu Boas BT9700, tô usando o Action para gravar, tá, e aqui chegamos. Bom, galera, é por essa deita porra, é por essas partes que ficam aqui os colombianos, né, eles já vão estar por aqui, cuidado, que esse cara vai meter bala na hora que tem a gente. Aí, ó, já era, irmão. Vai estar lançado esses gangue colombianos, então, toma cuidado aí, ó. Aqui, um carro da gangue colombiana, ó, vai ser meio arriscado, vou pegar, pô, deixa eu pegar esse, a caminhonete lá aqui, tá, galera, não se esqueça. Olha esse cara cercando nós ali, ó lá, ó, na hora que você pegar a caminhonete vai destravar a missão. Então, vá para sei lá na onde. Então, vamos lá. Olha aí, polícia, eu não sei quem tem o meu saco, hein. Eu acho engraçado isso, que os caras da gangue aí atiram, metem bala na polícia, em todo mundo, e a polícia não faz porcaria nenhuma. Eu meto bala nos caras, a polícia vem atrás de mim, cara, é uma ignorância. Eles não gostam de mim. Bom, então, esse aqui é o estacionamento, ó. Depois que você pegar o carro da colombiana vai se travar o local, a gente tem que ir. Vai ser lá no último andar, tá? Então, vamos subindo. Outra dica, a hora que você chegar lá no andar que tiver o chinês, tá, o coreano lá, ou sei lá o que, não desça na caminhonete por hipótese alguma. Ó, é esse cara aí que a gente tem que matar, o chinês da cabeça careca. A gente tem que matar esse carecão aí. Não desça na caminhonete por hipótese alguma, beleza? A hora que você chegar aqui, esse cara já vai meter bala, não sei porquê, mas vai meter bala. Você vem aqui e tenta atropelar o chinês ali, cara. Não desça na caminhonete. Depois que você fizer isso, mano, você... Ai, caralho. Vou morrer, mano. Vou morrer. Não vai dar tempo, ó. Ah, não! Não acredito nisso, era só fugir. Porra, é que os colombianos já tinham metido bala na minha caminhonete, ela já tava toda explodida, cara. Bom, eu vou lá voltar então e terminar a missão, galera. Porque eu fracassei ali que os colombianos e os chineses explodiram minha caminhonete, cara. Incrível isso. Já volto. Aí, pessoal, segunda tentativa aqui, eu voltando, né? Os caras explodiram minha caminhonete aí na maldade mesmo. Então, vamos lá, galera. Cheguei aqui no estacionamento de novo, né? Roubei outra caminhonete, fiz tudo de novo. Estou voltando aqui, vamos lá então subir no andar de cima, lá, né? Lá no terraço. E vamos tá tentando matar os chineses, tá? Então, segue aquele mesmo esquema. Não desça da caminhonete, porque senão eles vão te reconhecer e vai dar a missão fracassada, ok? Segue meus esquemas aí. Mesmo que meus esquemas são meio falhos, mas funcionam de vez em quando. Então, tem que ser esse esquema. E outra dica, não matem todo mundo desses caras aqui, dessas gangues, tá? Não mata todos os seguranças, não mata todo mundo. Porque senão vai falar que não sobrou nenhuma testemunha pra falar que foi o esconderante que matou, né? Mata o cara aqui, mano, e sai correndo, ó. Mete fuga. É isso aí, cara! Deu certo agora. E uma fuga espetacular cinematográfica. Olha aí. Ainda com direito a esmagar dois caras, velho. Incrível. Depois você pode sair desse carro aqui, pode, ele faz o que você quiser. Roba outro carro e sai daqui, ó. De Newport. Sai, sai. Sai fora agora. Agora é só sair daqui de Newport e vai dar missão completa com sucesso. Aê, molecada! Missão cobreia 30 mil dólares para matar o chinês. E assim vai começar uma guerra entre a gangue colombiana e a gangue chinesa novamente, cara. E assim nós voltamos a um negócio, como sempre. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe seu like, seu favorito. E desculpe por qualquer coisa, né? E é isso aí, então, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida ou dica que quiser me deixar, coloque aí nos comentários, tá? Eu vou estar lendo e respondendo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima. Muito obrigado, galera. Falou, foi essa, fui. Abraço, tchau! Tchau, tchau!